Música Fala galera do canal! Esse é mais um Manual do Guitarrista Ruim E eu sou Alan Dominguez O mestre de vocês E eu tô aqui na Big Bang Instrumentos Musicais A maior loja da Via Láctea E quem quiser comprar na Big Bang É só clicar no link abaixo Conhecer a loja Segue lá no Instagram Big Bang Instrumentos Musicais Segue também o Manual do Guitarrista Ruim Lá no Instagram Vai lá, me acha lá Segue lá pra gente trocar ideia Que é mais fácil do que por aqui E ô galera E antes de começar esse vídeo Já quero agradecer a todos os inscritos Quero agradecer a todo mundo Que tá aí contribuindo com o canal Foram quase... Não, foram 2 milhões Não foi quase Foi 2 milhões de visualizações Tá certo? 2 milhões de visualizações No mês de março Tô muito agradecido E quero mandar um abraço Aqui também Pra mais uma pessoa aqui Que falou Que pediu pra mandar um abraço Eu vou mandar um abraço pra ele Porque ele é um rapaz Vou falar uma coisa pra vocês Esse rapaz Esse rapaz Ele sempre está comentando aqui O Ernesto Long Ernesto Long Esse jovem rapaz Tá sempre aqui Manda um salve aí No próximo vídeo Eu sou o Herege Anti-Telecaster Ele é anti-Telecaster Mas eu falo Telecaster Eu vou falar pra você Telecaster é a guitarra de macho Não é a guitarra pra nós não Que a gente é meio Então vamos lá E antes de começar a falar Desse livro Dessa guitarra De Man A Stella Hoje eu vou fazer Da Stella MTM Desse modelo aqui Que o braço é todo Enrosted Maple Tá certo? E a guitarra Essa aqui Ela é toda de madeira Tem gente que não vai gostar Desse vídeo Porque sabe Tem gente que vai falar Aqui pra mim Ah a madeira Não influencia no som Tem gente que falou Sempre no vídeo Assim ó Ah a madeira Influencia só no sustento Imagina Só o sustento Se a madeira Influenciar Só no sustento Meu amigo Já é uma grande coisa E ela influencia no sustento Obviamente Em muito mais coisa Na afinação Entre outras coisas A madeira influencia Sim no som Pra você Mais uma vez Falando da madeira Tem uns caras que falaram Assim Nossa alugar um apartamento Eu né Eu tô alugando apartamento Na cabeça dos caras E tô recebendo Via monetização Mas se você quiser pagar Esse aluguel E contribuir Você que tá aí Com outros apartamentos Alugados Que eu mandei Mas um bom aluguel De coisas boas Que eu falo Seja membro do canal 1,99 por mês Tá certo? E se você Quer ajudar o canal Aí Fala Pô Quero ajudar Esse canal De alguma forma Mas não quero ser Mas quero dar uma força Pra ele Faz um pix Pra ajudar Na manutenção Do canal Pra gente investir Em equipamentos Tá certo? Esse dinheiro Vai ser bem usado E se você não pode Nesse momento Fazer Esse tipo De contribuição Aqui pro canal Você pode muito bem Fazer o seguinte Seguir o canal Ativar as notificações E ficar por dentro Das novidades E bom galera E hoje eu vou falar Dela Nova Que eu já fiz Um review Há dois anos Atrás Quase três anos Atrás Da Stella E ela era Escala escura Uma escala Em Rosewood Mas agora Eu tô fazendo Nela Toda nessa configuração Aqui no braço Em Hosted Maple É uma guitarra Muito bonita Uma guitarra Muito legal A Tajima A Tajima É fora de série A Tajima Pra ficar melhor Ainda Pra vocês Ficarem melhor Ainda Do que vocês já são É só Fechando o contrato Comigo Que aí vai ser sucesso Que aí vocês vão ver A Tajima Decolando Ossadas maiores Ainda Porque tá atingindo O público E não adianta Chamar o Chimbinha Ele não representa Os guitarristas ruins Eu sou o mestre Dos guitarristas ruins Eu que tenho que tá aí Tá certo Mas vamos lá Vamos falar da Stella Olha Eu gosto muito Dessa guitarra Ela é uma Super Strat Uma Power Strat Uma Fat Strat Porque ela tem Esse Rumbucker Aqui Tá certo Ela vem aqui Com a ponte De dois pivôs Inclusive Que eu dou Uma City Pra vocês Aí Que no fundo Dela Aqui Tá Aqui no fundinho Tem um parafuso Estilo parafuso Aqui Dos Headless Tá certo Esse parafuso É pra você Apertar Aqui A alavanca Pra ela ficar mais Não ficar tão Xoxa Aqui Aqui tá solta Tem que dar uma apertadinha Que vai ficar legal E essa guitarra Eu fico muito impressionado Com a construção Que eu vi Que eu vi O Zé Que eu vi Com o Filho Na Tajima O Zaganin Fica lá na salinha Revendo tudo Ele é mestre Abraço Zaganin Pro mestre Zaganin E olha Essa aqui Tem as tarraxas Com trava Tem número de série Código de barra Toda selinho de qualidade Aqui É um instrumento Fantástico A Tajima Tá de parabéns Com essa guitarra E olha Pode me mandar Uma que eu vou gostar Muito E bom galera E vamos lá Já rasguei a cida Essa guitarra Fantástica Mas vamos Vamos falar Das especificações Dessa guitarra Vamos Essa é a Stella NTM O corpo é marrogane O braço é Hosted maple A escala é Hosted maple E também tem opção Em técnico agudo Com 22 trastes O nut é de 43mm Tem dois captadores Tajima Oniko Single coil E um Tajima Oniko Humbucker Controles Uma chave seletora De 5 posições Um volume Uma tonalidade Pontilão Trêmulo Com dois pivô Tarrachas É Lock and Tuner Certo Tem trava E se quiser saber Mais cores Consulte o site Controcatalago Controcatalago Proc, Controcatalago Importante Poca, Pec кр Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal